Olá, vamos ao passo a passo desse lindo cachepô feito em fio de malha? A tia Joana do canal Arte Crochê e é um prazer ter você aqui comigo. Esse cachepô ficou com a medida de 8 cm na base, 8 cm de diâmetro, 6 cm de altura. Esse é um passo a passo bem detalhado pra iniciantes, então se você não fez ainda seu primeiro cachepô, essa é a aula certa pra você. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui pra se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque aqui tem vídeos novos toda semana. Vou te passar agora a lista de materiais. Pra fazer um cestinho como esse é necessário apenas 100 gramas de fio de malha. O fio de malha que eu utilizei aqui é premium de 35 mm e você pode utilizar a marca de sua preferência. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar na descrição opções pra vocês. Agulha de crochê número 7, agulha de tapeçaria, tesoura. Aí eu também utilizei uma etiqueta personalizada aqui do meu ateliê. Também vou deixar o link do fornecedor pra vocês, porque com certeza uma etiqueta faz uma diferença a mais no teu cachepô. Agora bora lá começar o tutorial. Vamos iniciar deixando uma ponta de 60 cm de fio pra trás. Depois você vai envolver o fio aqui nesses dois dedos, fazendo um X na parte de baixo. Segura e estica o fio do novelo até lá naqueles últimos dois dedos. Pega tua agulha, entra aqui nessa primeira laçadinha e puxa com o gancho da agulha esse fio que tá esticado pra cá. Vira tua agulha pra cima, vai formar uma laçada, você vai puxar o fio e vai trazer aqui pra dentro. Aqui formou um ponto baixo. Eu vou marcar esse ponto baixo, porque assim, depois a gente vai trabalhar nele e ele fica um pouco escondido. Então eu vou marcar, se você tiver um marcador, coloca aí, ou coloca um pedaço de fio de malha, bem no meio desse ponto aqui, pra depois você, com mais facilidade, encontrar ele. Agora vamos preencher com pontos baixos aqui dentro do círculo. No total nós vamos ter sete pontos, tá? Então já tenho dois, eu laço o fio, trago até em cima e fecho, daí faço mais um ponto baixo. Laço o fio, trago até em cima e fecho outro ponto baixo, já tenho quatro. Vou fazer o quinto ponto baixo. O sexto ponto baixo. E vamos para o último, o sétimo ponto baixo. Agora eu vou puxar aquela ponta de fio que eu deixei sobrando, pra fechar bem esse círculo. E vamos fechar essa carreira. Vou soltar essa laçada que tá na agulha um pouquinho, vou vir nessa corrente aqui que vem depois do primeiro pontinho, ela tá entre o primeiro e o segundo ponto, alcanço essa argolinha e puxo lá pra trás. Daí vou ajustar pra que ela fique parecendo com as correntinhas que já tem aqui do lado. Então eu ajusto bem, diminuo essa alça na minha agulha e tiro a agulha dali. Agora primeiro eu vou passar embaixo das perninhas que tá formando esse elo que eu tô segurando. E agora eu vou entrar ali onde eu deixei meu marcador, no meio do pontinho baixo. No centro dele, exatamente, tá? Que a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. Tá bem justinho aqui pra não marcar meu trabalho, vou laçar o fio do novelo, vou puxar pra frente, daí eu alcanço aquela argolinha ali atrás, passo o fio do novelo aqui dentro e fecho um ponto baixo. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar com aumentos. Nós tínhamos sete pontos na carreira anterior, nessa carreira agora a gente vai ter quatorze. Dentro de cada ponto vai dois pontos baixos. Esse primeiro eu gosto de completar só no final, então ele vai ficar sozinho agora. E o próximo ponto eu entro dentro dele, eu empurro de trás pra frente o ponto, ele abre, daí eu entro no meio e vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. Aqui atrás é importante que ele saia no centro também, ó, fica uma perninha pra cada lado, você sai no centro do ponto, laça o fio, dá aquela alturinha e fecha o ponto baixo. Daí, de novo, no mesmo lugar eu vou fazer mais um pra poder ficar com dois aqui. No próximo ponto eu vou fazer dois pontos baixos também centrados, igual a gente acabou de fazer. Bem no centrinho do ponto você entra, laça e traz até em cima pra fechar, ó. Fiz o segundo aqui juntinho. No próximo a mesma coisa, eu vou fazer isso até ter quatorze pontos. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou deixar no muro pra não atrapalhar você, tá? Mas a gente vai fazendo juntos. Cheguei aqui no finalzinho, vou colocar um ponto junto com aquele primeiro, pra que ele fique com dois pontos juntos aqui. Igual a todos os outros, ó. Dois pontos em cada ponto da carreira anterior, totalizando quatorze. Vamos fechar essa carreira e ir pra próxima. Aquela ponta de fio a gente deixa ela ali. E vai usando pra fechar melhor o círculo no meio, tá? Aí faz o fechamento sempre na corrente que vem depois do primeiro ponto. De trás pra frente, você alcança a argolinha e leva pra trás. Aí você vai descer no pontinho baixo que tá embaixo dessa argolinha e vai trabalhar no centro dele. Pego aqui pela frente, seguro a argolinha pra ela não escapar, entro no centro do ponto que tá embaixo dessa argolinha, bem no meio dele. Laço o fio, ó. Essa ponta de fio deixa em cima da agulha. Você vai laçar o fio, vai alcançar aquela argolinha ali, no meio você coloca aquela ponta de fio pra prender ela, só pra ela ir pra próxima carreira mais pra cima, tá? E aí fecha o ponto baixo centrado. Agora deixa essa ponta de fio lá pra trás. Aqui nessa segunda carreira a gente vai trabalhar assim. Um ponto a gente faz um aumento e no outro a gente faz um ponto sozinho. No final eu gosto de colocar o aumento aqui, tá? Então, esse aqui a gente vai contar como se fosse um aumento. No segundo espacinho eu faço um ponto sozinho. No final eu vou colocar mais um aqui junto com esse primeiro, tá? Então, nesse ficou sozinho. No terceiro ponto eu faço um aumento, que é dois pontos aqui juntinhos. Sempre ponto baixo. Pronto, fiz dois pontos baixos juntos. O próximo é apenas um ponto baixo sozinho. No próximo é dois pontos baixos juntos. E no próximo apenas um ponto baixo sozinho. E assim eu vou fazer a minha carreirinha inteira. Faz dois juntos, depois faz um sozinho. Pra intercalar, sempre um aumento e um sozinho. Esse cestinho dele servem pra diversas coisas. Pra você guardar biju, pra você colocar uma plantinha, pra colocar guloseimas. Então, dá pra vender ele em várias estações do ano. Ou presentear pessoas, né? Com eles. E é uma ótima opção de presente. Então, vai servir pra muita coisa. E se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui pra se inscrever aqui abaixo. Clica no sininho também. Ativa as notificações. Porque o YouTube não entrega os vídeos pra todos os meus inscritos. Se você clicar no sininho, você vai ser notificado quando sair um vídeo novo. Cheguei aqui no finalzinho. Vou concluir aqui, ó. Esse último ponto junto com o primeiro. E ele é feito diferente, ó. Eu laço o fio do novelo. E quando eu vou fechar o ponto, eu uso aquela ponta de fio que eu deixei sobrando. Tá? Daí, agora, a gente finalizou. Dois juntos no começo, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. E assim foi a carreira toda. Essa repetição. Agora, eu vou puxar essa alcinha toda pra fora. Porque é aquela ponta que a gente tinha deixado sobrando lá no início. E vou fazer o fechamento. Então, eu venho aqui depois da correntinha... Depois do primeiro ponto, na correntinha. Levo o fio lá pra trás. Ajusto. Tô fazendo uma correntinha aqui. Então, ela tem que ficar igual as outras do lado. Venho aqui de trás pra frente com a agulha. E vou sair dentro da última corrente que já tá pronta ali, ó. Pego essa alcinha aqui atrás. O meio da correntinha. O fio vem por cima da agulha. E eu puxo aqui pra trás. Aí, vamos ajustar pra que a correntinha fique bem certinha. E agora, a gente vai dar um acabamento nessa base. Pra gente fazer um ponto baixíssimo, tá? Que deixa um charminho a mais também. E deixa mais estruturado. Então, eu deixo a ponta de fio que sobrou lá pro outro lado. Laço o fio do novelo. Puxo aqui pra frente uma argolinha. Essa argolinha aqui, eu não vou fechar o ponto. Eu vou direto pra baixo da próxima correntinha. E laço o fio. E trago pra dentro da correntinha, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Vou vir na próxima correntinha. Laço o fio. Faço um baixíssimo. Na próxima, um baixíssimo. E assim eu vou fazendo. Em todas as correntinhas sem pular nenhuma, eu faço esse ponto baixíssimo. Aí, não faça muito apertado. Faça mais à vontade. Do tamanho ali da separação de uma correntinha pra outra, tá? Então, eu vou seguir fazendo um pontinho baixíssimo pra cada correntinha. Até chegar lá onde eu vou fazer a minha última. Utilizando a ponta de fio assim, a gente consegue fazer os acabamentos bem perfeitos. Não fica uma amontoada de fio em um em cima do outro. E a gente consegue dar um acabamento bem legal. Aqui na última corrente, a gente vai usar o fio que a gente deixou sobrando, aquela ponta. Então, laça, deixa o fio do novelo pro lado. Laça aquela ponta de fio que sobrou. Aí, você vai puxar ela toda pra fora. E a gente vai fazer uma correntinha aqui onde ficou aberto. Passa tua agulha embaixo, de cima pra baixo. Atrás dessa correntinha que é a primeira. Pega a ponta do fio, leva pra cima. E agora, você vai sair de trás pra frente dentro dessa última correntinha aqui. Laça o fio, puxa pra trás. E esse fio a gente vai ter que levar lá pra trás também. Pra ele ficar bem certinho lá na parte de trás. Então, eu venho aqui, ó. Por trás, passo aqui minha agulha e puxo essa ponta de fio aqui pra trás. A gente vai continuar usando essa ponta de fio. Veja como o acabamento fica bem perceptível. A gente não vê onde tem o fechamento de carreira, porque todas as correntes ficam iguais. Agora, o fio que vem do novelo, eu vou cortar. Deixo uma pontinha pra poder arrematar uns 10cm. E agora, eu vou pegar a agulha de tapeçaria. A pontinha que eu cortei, eu vou esconder aqui por trás dos pontos, na parte de trás. Então, eu vou passar aqui por trás dos pontos, escondendo ela. Só pra deixar ela firme e ela não escapar. Quando você conduzir bem, pode cortar a pontinha que sobrou. E pronto. Agora, essa outra pontinha, eu vou colocar na agulha de tapeçaria. E vou levá-la lá pra frente, que a gente vai utilizar no fechamento das carreiras. Veja aqui como ficou um espacinho aqui faltando. A gente vai fazer esse espacinho. Apontando o fio lá pra frente, ó, com a agulha. E aí, aqui embaixo vai ficar certinho aos outros pontos, ó. Na parte de trás. Pronto. Agora, a gente vai começar a subir o nosso cestinho. Então, essa ponta vai ficar aí. E eu vou pegar o fio do novelo pra começar a trabalhar. Vou colocar a minha agulha embaixo dessas correntinhas aqui, que a gente fez o ponto baixíssimo. Bem pertinho aqui, ó. Na correntinha seguinte àquele ponto, aquele fio que eu vou deixar solto. Eu vou laçar o fio, vou trazer pra frente. E vou começar o meu primeiro ponto baixo. Bem pertinho daquela ponta que tá solta ali. Eu só pego nessas duas correntinhas aqui, ó. Nessa correntinha de cima, as duas perninhas dela. A ponta de fio eu já deixo aqui, essa ponta inicial aqui desse fio do novelo. E vou seguir fazendo um pontinho pra cada correntinha que tem aqui na parte de cima. Sempre pegue igual, exatamente embaixo da correntinha. Que daí a gente consegue deixar essa correntinha, essa linha de correntinha aqui na parte de baixo. Que deixa um acabamento bem bonito, tá? Então, vamos seguir fazendo, ó. Um pontinho embaixo da correntinha, laço o fio, traz pra frente, dá uma alturinha e fecho o ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim. Um ponto baixo até chegar ali no final. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Faço a parte de baixo da corrente e a parte de cima eu vou entrar dentro da última corrente e já vou apontar a agulha lá pra dentro levando essa ponta de baixo e a agulha do fio pra lá, tá? e eu vou esconder aqui e vou esconder aqui por trás, aqui você vai esconder até ver que tá bem firme que daí não vai escapar do teu trabalho, tá? Não tem segredo. E aí E aí E aí E aí E aí, aí posiciono onde eu vou esconder B Esse foi o resultado, espero que você tenha gostado, olha só como fica bem retinho, bem certinho esse cesto, né? E se você fizer um como esse, marca lá na minha rede social pra que eu possa ver o teu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!